Bom dia de novo, eu fui convidada por Kelly, né, pra estar aqui um pouquinho nessa manhã com vocês, falando um pouquinho mais sobre a saúde da mulher, em especial a coleta citopatológica do colo de útero. O que é a coleta citopatológica? A coleta do preventivo na mulher. Então, a importância da gente saber o que fazer, como fazer e que idade fazer. Nós, mulheres, precisamos saber um pouquinho mais sobre isso. Eu trouxe aqui um pouquinho sobre a revisão anatômica de lá dentro do nosso útero, né? Porque, às vezes, nós conhecemos e não sabemos o que é que está dentro de nós. Daí eu trouxe aqui uma vagina de pano, né, pra gente falar um pouquinho sobre como é a parte externa da nossa vagina, tá? Aqui é os grandes lábios, pequenos lábios. Temos aqui o orifício, que a gente faz xixi. O clítoris, que é toda a parte aqui, aquela unha aqui em cima, e a gente tem o orifíciozinho de fazer xixi. É na parte do clítoris, né? Que a gente, mulher, tem o prazer clitoriano, que chega ao orgasmo, na atividade sexual. E temos aqui a nossa vagina, né? E utilizamos, para ver lá o fundo do colo do útero, um espéculo, que vai ser introduzido nessa parte da vagina, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Eu costumo dizer que as mulheres, às vezes, têm vergonha de se olhar como mulher. Temos o nosso órgão genital, que é escuro, né? Que não é bem bonito de se ver. Eu costumo dizer que temos que olhar sim. Temos que pegar um espelho, pelo menos uma vez ao mês, e estar observando a característica do nosso órgão genital. Ver se tem alguma alteração visível, que às vezes tem algumas alterações que não doem. Que é uma feridinha que está ali escondida. Você não vai sentir. Então, assim, se não se olham, a partir de hoje, peguem o espelhinho, fiquem em posição ginecológica na cama, ou botem o espelhinho abaixo e dão uma agachada e vamos nos observar. É nos observando, tocando, que a gente se conhece, tá? Então, depois que tem a vagina, a gente tem a parte de dentro, que é o colo do útero, que é o que a gente vê. Porque ele é assim, mais ou menos, nesse formato de bolinha, aqui. Esse buraquinho é onde sai a menstruação, é por onde sai o bebê. E é por aqui também que nós vamos ter algumas alterações a nível de colo do útero. Aí tem o útero, que é onde guarda o bebezinho, né? Quando a gente não está grávida, o que é que o útero faz? Mestrua, né? Todo mês. E temos dois ovários, um do lado direito e um do lado esquerdo. Esses ovários nos ajudam com um monte de hormônio aí, para a gente se manter na nossa vida, desde a menstruação até a menopausa, né? Que se a gente começou a menstruar aos 11, 12 anos, é provável que você tenha uma menopausa, amarrar o facão, como muita gente fala, né? Sumir a menstruação a partir dos 45, 50 anos. Quem é que nos mantém com esses hormônios? Nossos dois ovários, tá? Pode passar, meu bem. Eu trouxe aqui um dado bem importante, que são 7,5 milhões de mulheres que morrem por câncer de colo de útero no mundo. Isso são as pessoas que foram no posto de saúde, que fizeram o exame e que descobriram que tem o problema e foram notificadas. Desses 7,6 milhões, 4 milhões morrem entre 30 e 69 anos. Então, a gente perde mulheres em idade fértil, idade nova, né? Porque uma pessoa morre aos 30, 40, 45 anos de um câncer de colo de útero, a perda é grande para a família, não é isso? Então, o nosso Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima-se, né? Que a cada ano, entre 2020 e 2022, sejam diagnosticados ainda 16.590 casos a partir do ano passado. Isso, sem falar das subnotificações, que a unidade de saúde, às vezes, não notifica, a gente, o INCA não sabe, né? Então, se o risco, se nós temos esse quantitativo, nós temos um risco estimado a média de 15,50%, quase, a cada 100 mil mulheres, 15% delas vão desenvolver o câncer de colo de útero. Então, assim, por que... Volta aí, vá, de novo. Aqui, aí eu coloquei aqui a morte do ano passado dos cânceres nas mulheres, né? O câncer de mama ainda está no nosso ranking mundial, que é a média de 66.280 mortes, mulheres de idade fértil, mulheres jovens que morrem de câncer de mama. O de útero está em 20.470, colo e reto, na verdade. Porque, gente, quem tem maior de 40 anos aqui? Quem já fez colonoscopia a partir dos 40? Endoscopia é mais fácil que a gente faz, porque sente uma dor, o médico pede e acaba fazendo uma, duas aí na rotina da vida inteira. Mas colonoscopia, que é para prevenir o câncer de anos e reto, a gente tem que fazer pelo menos uma vez a cada dois anos após os 40. Para prevenir o segundo câncer que mais mata a população feminina, que é colo e reto. Então, o terceiro, a gente tem o câncer de colo de útero, 16.710. E 10, aí vem o câncer de fraqueia, pulmão, câncer da tireoide, esôfago. Olha o ovário, como está lá embaixo, né? O ovário aqui, 7.870 mortes por ano. Gente, os cânceres de ovário são os mais agressivos que a gente tem. Quando a mulher descobre, ela tem a expectativa, se for um caso bem avançado, a expectativa de vida, às vezes, seis meses. Por isso a importância de fazer o preventivo uma vez no ano e, se possível, uma transvaginal e um exame de mamas. Eu sei que é caro, eu sei que o SUS não oferece tudo, né? Mas, assim, eu falo muito das clínicas populares em Salvador e, se você junta no fim do ano e consegue ter 300 reais, geralmente você consegue fazer esses exames básicos, pelo menos, uma vez ao ano. Acha mais barato. Hã? Acha mais barato. Acha mais barato, não é isso? A mamografia foi 90 e a operação da mão é 70 e o... Então, é isso. Só faltou o preventivo, né? Já fiz. Mas, assim, pra você ver, não gastou nem 250 reais pra saber se a saúde da senhora tá em dia. Então, eu coloquei aqui o câncer do corpo do útero, que é quando saiu do colo e avançou tudo. Que é aquela mulher que descobriu já no seu estágio terminal, né? Morre em 16.540. Sistema nervoso central, né? 5 mil e pouco e todas as neoplasias, exceto de pele, né? O carcinoma de pele. A gente perde, por ano, 223.110 mulheres. Então, o que é que a gente, como enfermeiro, como que ela é enfermeira também, que tá trabalhando na linha de saúde da mulher, a gente tem por obrigação de fazer por alguém, né? O câncer de mama, o número de óbitos do ano passado, 2 mil e análises do sistema da vigilância que eu acessei, mas foi do ano passado. Então, do câncer de mama no Brasil, foi 18.068 que morreram. As pessoas que foram até a unidade, que começaram o tratamento e morreram fazendo tratamento ali, ou no SICAM, ou no ARX de maltejo, tá? E o câncer de colo de útero, 6.596. É muita gente. Pode passar? É muita gente morrendo. Pode passar, meu bem? Então, o que é o câncer de colo de útero? Ele é... Ele é causado pelo HPV. O citomegalovírus, né? O HPV humano. O HPV, ele tem mais de 280 tipos, tá? É... E os mais perigosos são quatro pra gente. Dois com o câncer de útero e dois com a verruga. Graças a Deus, a minha filha vai chegar a vacina, que a partir de nove anos, já tem o esquema vacinal para meninos e para meninas. O governo entendeu que é melhor prevenir do que gastar com o tratamento de câncer de colo de útero. Tá? Pode passar. Existem mais de 100 tipos aqui. Eu trouxe os mais preocupantes para a gente, que é aquele imunoprevenível, que vem dentro da vacina. É o 6, o 11, o 16 e o 18. O 6 e o 11 é aquele que faz aquelas verrugas que popularmente a gente chama de crista de galo. Que quando o homem ou a mulher chega, que a gente vai ver, tá aquela pele bem parecendo aquela crista de galo mesmo, vem. Não dói, né? Não sangra. Então, é uma coisa que se a pessoa não se olha, não se vê, né? Pra ver se tá tudo certo, vai acabar apresentando. E o 16 e o 18 é o que migra para o nosso colo de útero. Há pelo menos aí o 31, 33, 35, 39, 45, 46, 51, 58, 59 e 68, que pode levar ao câncer. Então, se eu tenho uma vida promíscua, né? Tenho vários parceiros durante a vida toda. Inicio minha atividade sexual muito cedo e não me preocupe com o uso da camisinha e eu me colocar a risco desses, todos esses, essas variantes do vírus, eu vou ter aí, com certeza, 60% de chance de desenvolver o câncer de colo de útero. E como é a progressão disso? A gente faz lá o preventivo, né? Geralmente, o enfermeiro, ou médico, ou ginecologista que vai fazer a coleta, a gente faz a coleta com essa escovinha, essa espátula de área que a gente chama, ela tem uma pontinha aqui. Por isso que incomoda, a gente fica na posição ginecológica, introduz aquele espéculo, ou trouxe aqui um espéculo pequenininho, pra você estar vendo. Esse é o espéculo P, descartável. Esse é o espéculo M, de metal. Esse aqui a gente utiliza muito em hospital, pra caso de curetagem, revisão de colo, porque é um espéculo que nos dá mais, digamos, confiabilidade pra mexer e mamucear quando a mulher tá anestesiada. Quando eu comecei a atuar em posto de saúde, só tinha desse. Vem ter o descartável, depois que eu cheguei, que eu briguei com a prefeitura, ser mesmo pra chegar. O que a gente introduz aqui na vagina, faz a introdução aqui, ó, e aqui incomoda muito, porque existe vários colos. Tem mulher que tem o colo retinho, tem mulher que tem o colo pro lado, pro outro, pro fundo. Então, às vezes, quando eu pego alguma paciente que o colo é difícil, geralmente eu sinalizo. O teu colo é a direita, você fala quando você for de novo colher, que é da sua perna direita que o profissional tem que procurar. Que a gente introduz pro meio, abre e não acha. Tira de novo, introduz pro lado. Então, assim, fica aquela história de procurando o colo. Quando a gente acha, a gente abre, por isso que é bem desconfortável. A gente vai abrir mais ou menos aqui, ó, nesse ângulo aqui, pra gente poder passar esse instrumento aqui e o outro. No quê? Lá no colo de útero. É mais ou menos assim, bonitinho, rosinha. Quando não é rosinha, é uma cor de pele bem clara, né? A gente vê um muco, assim, bem parecendo clara de ovo, que geralmente é uma coisa muito saudável na mulher. A gente vem com essas espátulazinhas aqui, raspa toda essa região aqui, bota numa lâmina lá, que eu não trouxe a lâmina, acabei esquecendo. Essa é a escovinha, essa é aquela que incomoda, que quando chega lá, você chega até aquele pulinho, que é introduz tudo naquele buraquinho todo, assim, ó. A gente tem que introduzir tudo e rodar, porque o câncer, na maioria das vezes, se não 70%, 80%, começa nessa junção aqui, que é uma zona que a gente chama de zona transformação. Então, é aqui, é do colo pra cá que a gente cresce. Por isso é importante. Aí, vamos lá. A indicação de evolução do câncer, pra eu sentir alguma coisa, vai ser de 10 a 20 anos após a infecção. Daí a importância de, em quanto mais precoce tu ir no ginecologista, tu fazer, tu descobrir, tu ir lá fazer o tratamento. Aí, lá no preventivo vem, mais ou menos assim, coleta satisfatória, tecido metaplásico, granulado e tal. Aí, lá embaixo, tem a conclusão, negativo para a neoplasia. Se não vai vir o níquel 1, níquel 2 ou níquel 3. Ó, como tá bonitinho esse, né? Colo saudável, o meu, ó, saudável, lindo, maravilhoso. Tá? Se eu tenho alteração de níquel 1, eu vou ter uma alteração aqui dentro do buraquinho, tá vendo? Vindo pra essa região aqui. Alteração níquel 1, alteração níquel 2, que é mais ou menos a metade do colo. Se eu lateralizar ele assim, ó, a gente vê que ele tá quase todo bom aqui atrás, tá? Aí, o que é que a gente faz, Cris, quando descobre que a paciente tem uma alteração níquel 1 ou níquel 2, lá no posto de saúde? A gente ou encaminha com o ginecologista pra fazer uma coposcopia, que é um exame mais detalhado que o preventivo. A coposcopia, ela aumenta o tamanho da nossa célula em 800 vezes a olho nulo. Se eu consigo ver uma alteração pequena no colo, eu vejo isso aqui lá, né? Aí, de repente, eu tenho um outro aparelho que me vê, aumenta isso aqui mais 800 vezes, é uma coisa muito boa. Porque daí o ginecologista vai decidir se vai encaminhar para o SICAM ou para o AX de Malteza. Se for o SICAM, ó, aqui, tá vendo? Vamos dizer que seja essa lesão aqui, pra vocês entenderem bem legal. Tá dando pra ver? Aí, o que é que o médico fala no SICAM? Você leva seu preventivo, vai cedinho, 4 horas da manhã, o seu documento de cartão do SUS e identidade, o exame preventivo e chega lá de manhã e já passa pela triagem. Se for essa lesão ou essa, eles fazem um procedimento chamado LIPE. Bota lá você em posição ginecológica, anestesia essa região aqui local, aí vem com o vestúdio elétrico mais ou menos assim, ó, cortou a lesão, tá vendo? Não coma não, meu cachorro, se você comer, você vai morrer, não come não. Aqui, ó, aí ele vem aqui e faz tipo um corte, tá vendo? Eles tiram essa parte aqui, na esperança que essa lesão toda aqui, tá vendo? Não cortou? A esperança é que desapareça no corte. Aí, o que é que manda pra análise? Pega esse pedacinho que ele cortou, tá vendo que ficou bonitinho? Vamos dizer que tirou toda a lesão aqui, né? Ficou bonito, lindo, maravilhoso. Daí, o médico vai mandar esse pedacinho aqui lá pro laboratório. Aí, o cara do laboratório vai fatiar isso aqui mais e mais e mais. Ele divide esse pedaço nos 30 pedacinhos. Aí, vai analisar nesses pedacinhos até onde estava o níquel, que é a doença. Se com esse corte, com essa LIPE que a gente chama, Aí, ele diz assim, lá no laudo, ele vai dizer bem assim, é a retirada do tecido na sua rede proximal, na sua rede distal, aqui na ponta, não indica a presença de HPV. Você vai ficar 5 anos lá no SICAM, indo a cada 6 meses fazer um preventivo. Faz um no posto, um no SICAM. Você vai ter alta depois de 5 anos. O doutor lá, olhando essa parte aqui, pra ver se não vai aparecer de novo o HPV. Deu pra entender mais ou menos como é o tratamento? Só que daí, se eu chegar no colo desse jeito aqui, vai adiantar cortar? Tá? Esse aqui é o níquel 2, 3, desculpa. Esse aqui é o 3, e esse aqui é o câncer, propriamente dito. Essa mulher aqui, por mais que eu corte, se eu for cortar, eu vou cortar uma área muito grande do colo, tá vendo? Não vai adiantar. Nesse aqui, se eu for olhar, ó, cantando, ó, eu corto esse colo aqui? Não. Ela vai lá pro arxí de malteis, o médico vai avaliar e ver a opção de químio ou radioterapia. Lembrando que pra chegar nessa situação, ou nessa aqui, tu tem de 10 a 20 anos sem exame de preventivo realizado, tá? Aqui, foi o que eu acabei de explicar aqui, ó. Níquel 1 e 2. Eu peguei hoje, né? Vamos dizer que eu tive uma relação sexual e o cara tinha o vírus. De 3 a 8 anos, se eu não saber de nada, ele vai ficar no níquel 1 e 2. Olha isso aqui, não vai me matar, certo? Se eu não vejo, não tô nem aí, entre 10 e 15 anos, eu vou ter aqui, ó, o níquel 3. Só que se for mais de 15 anos, eu vou ter o câncer instalado e vou ter mais dificuldade. Deu pra mais ou menos entender? Enquanto mais eu demoro de procurar o serviço, mais eu vou ter problema. Pode passar. Aqui, os fatores que poderão contribuir para o desenvolvimento da doença. Infecção pelo HPV, como eu disse, vários parceiros, né? De atividade sexual. Fumo, não deixa de não ser um... Porque quando a gente fuma ou a gente tem pressão alta, a gente tem diabetes, a gente aumenta a possibilidade do nosso corpo adoecer. E se eu tenho lá o vírus, ele vai tomar conta mais rápido do meu organismo, não é isso? Imunodepressão. Aqueles pacientes que são soropositivos, HIV, que tem hepatite C, higiene íntima inadequada, pelo amor de Jesus. A gente levanta de manhã, lava tcheca, vai trabalhar. Meio do dia, você vai duas vezes no banheiro, o negócio já tá fedendo. Não é com cheiro de mal cheiroso, não. É cheiro de xixi, aquele cebinho que fica, que a gente chama de esmégima. Se você não lavar ali com água e sabão direito e deixar aquela próstata tomar, eu vou aumentar o risco de estar desenvolvendo o câncer. O uso do sabonete íntimo é orientado todo dia? Vocês acham que sim ou que não? Eu acho que sim. A senhora acha que sim por quê? Antibactericida, né? Assim que eles fazem pra vender. Agora tem muitos que eu não gostei, porque eu estou muito forte, me achando o uso. O uso do anticoncepcional, o uso do sabonete íntimo é importante, é em que momento, no primeiro banho do dia, você tá suja? A não ser que você tenha tido relação sexual. Não está, tá? A orientação que você usa, o sabonete íntimo, dia sim, dia não, à noite, porque você já passou o dia todo ali. Qual é a outra alternativa de uso diário? Menstruação. Teve atividade sexual, anal, vaginal, lavou ali com o sabonete íntimo. O que é que eu faço com o sabonete íntimo, que é antibactericida? Nós temos um monte de bactéria, que ela é benéfica à nossa vagina. Se eu mexo demais, e eu mexo nessa flora, lado toda hora, toda hora, sabe o que vai aparecer? Corrimento, aquele leitinho palhado que coça. Então, é orientado, é, pós, atividade sexual, menstruação, e se for usar, usar dia sim, dia não, à noite. Ok? As manifestações clínicas, gente, é quase, quase, inexistente. Você não sente dor, nesse, e nesse estágio aqui, ó, eu não vou sentir muita dor. Pergunta, meu bem. Isso aí. Se eu estou, nesse, nessa situação aqui, ó, eu não vou ter muita alteração. Só que se eu venho pra cá, ó, eu vou começar a sangrar quando eu tenho atividade sexual. Aí, toda vez que eu vou ter relato contato sexual com o meu marido, eu vou apresentar dor, sangramento, pode passar, e vou me preocupar, nessa hora, lá com 10 anos, ou 15, já com a infecção, de estar buscando o preventivo. Ó, tá aqui, secreção vaginal normal, às vezes, tá com um cheiro ruim, mesmo, porque eu digo que mulher psicótica, eu tenho uma filha de 4 anos, e eu cheiro a vagina dela assim como eu cheiro minha calcinha, porque a gente não sabe, é com babá, é vizinho, eu sou psicótica, eu cheiro mesmo. E a gente, mulher, se a gente passar a cheirar a calcinha na psicótica, a gente vai entender o nosso cheiro normal, porque no dia que tu baixar tua calcinha, tem um cheiro que é diferente do teu, que dizer, pá, tem alguma coisa errada aqui, é melhor procurar um profissional da saúde. Né? E pode, ah, pode passar, pode apresentar, vir, é, com problema de fazer xixi, intestinal. Eu não sei se vai dar aqui pra ver, mas no olho tem um HPV na região da boca desse ser humano aí, e essa outra foto aí é um pênis, que tem toda essa alteração que parece, tá vendo? A crista do galo, a pele, ela fica bem endurecida. Por que que tá no olho e tá na boca, sexo oral sem proteção? O HPV é igual ao vírus da herpes, ele tá aqui a verruga, se eu passar aqui e passar aqui, vai passar daqui pra cá. Né? Em caso de abuso de menor, já peguei uma criança de dois anos que tinha um HPV na região anal. Provavelmente a, a criança, pra não xingar de outra coisa, é, não penetrou, mas passou o pênis ali. Pra você ver, de dois anos, quando a gente abriu, tava a folha ali. A criança de dois anos foi anestesiada e lá com o bisturi elétrico, não faz no colo, o doutor também tira, cauterizando ali, ó, queimando aquelas feridas, né? Então, por isso que eu digo, se olhem, se tem filhas dentro de casa, converse sobre o processo de maturidade, de menstruação, de sexualidade, pra que ela não tenha vergonha de chegar, se olhar, ou chamar a mãe, se achar alguma coisa de diferente. Pode passar? Aqui são outras lesões, aqui, cabeça de pênis e vagina, aqui é nessa região aqui, ó, gente, é como se, lá dentro, a gente pode passar o espéculo e ver, mas geralmente, as verrugas, a gente vê ao redor da vagina, ao redor daqui, região anal, se passou o sexo, o pênis aqui, passou no peito, vai ficar no peito, então é um vírus que ele vai dar verruga onde passar, e onde tiver, né? O tratamento de verruga, como eu já disse, ou queima com bisturi, ou tem os ácidos que dói pra caramba, imagina aí um pênis com aquelas verrugas, a gente chega, passa um óleozinho de protetor ao redor, eu mesmo fazendo no interior, aí pega um contonetezinho naquele ácido, amiga, aí ó, em cima ali, ó, pra poder aquela verruga cair. Na criança, usou sedativo, porque a criança não vai saber, né, não entende, fica quieto, mas na gente, nem adulto, não tem sedativo local não, você vai lá e é feito com ácido, ó, fica ali, ó, até, às vezes você faz cinco, seis aplicações, imagina você ter que uma vez na semana no posto, expor lá seu órgão genital, a vagina ou pênis, pra um profissional chegar e botar um ácido ali e ficar cauterizando. E outra coisa, cauterizou, cauterizou, vai desaparecer, desaparece a verruga, mas o vírus tu tem, é só baixar a imunidade, ele volta de novo, ele não tem cura, tá? Vamos lá? Prevenção, sexo seguro, vacina com HPV, que nossos filhos aí, e netos, já vão ter, né, no caso, que já tem no calendário infantil, isso aí, a partir dos nove anos, coleta regulado preventivo, e sempre, sempre, uma avaliação ginecológica, ou com ginecologista, ou, ou com a enfermeira do posto, né, porque a enfermeira do posto só não tem o CRM, mas ela sabe olhar, ela sabe coletar, e acredito eu, que ela tem que saber também interpretar exames. Vamos falar aqui agora, toda mulher que já tem, ou teve vida sexual ativa, entre 25 e 64 anos, deve fazer. Isso o Ministério da Saúde coloca como uma meta de rastreamento, porque se ele botar assim, transou, vai lá, o sistema não vai dar conta de ofertar o exame, mas, se a pessoa tem vida sexual ativa, apresentou qualquer corrimento ginecológico, qualquer alteração, vá lá no posto de saúde, que a enfermeira ou o médico vai indicar a coleta citopatológica. Agora, se eu não tenho nada, na dica de nada, eu tenho um parceiro só, a casa e virgem, na igreja, com o papai quis, com o marido quis, e eu só tenho esse único parceiro, eu nunca tive alteração ginecológica nenhuma, eu vou começar meu mestreamento por 25 anos, tá? A maior segurança do diagnóstico são exames rotineiros, pode passar. Se eu tenho uma rotina de fazer, toda mulher que faz todo ano, todo ano, todo ano, a gente até brinca, a parte toda dessa mulher, ela tem o preventivo anual. se tu tem um parceiro fixo, tu é casado, no meu caso, tu é casado há 11 anos, eu tenho um parceiro fixo há 11 anos, daí eu tenho 6 anos de preventivo, todo ano certinho, eu posso alternar, não deu nada, eu posso alternar a coleta a cada 2 anos, se a cada 2 anos der normal, eu passo a fazer a coleta a cada 3 anos, mas é como eu digo, eu fiz a toposcopia, perguntei ao meu ginecologista, e aí, não tem risco para câncer, não é ele? Cris aqui, zero de indicativo de HPV, eu falei assim, eu tomo a vacina, ele disse, bom, se você confiar 100% no seu marido, botar a mão no fogo por ele, você não toma, eu digo, não, então eu vou ter queimadura de 2º grau, e acabei, 2º não, 3º, 4º, e acabei me vacinando, porque eu como mulher, eu não posso pensar que a minha saúde vai depender do meu parceiro, a minha saúde depende de quem? De mim, depois dele, obviamente, mas eu não posso ter uma confiança 100% do outro, que a gente não sabe, o coração do outro, a gente, pode passar, a gente lá na coleta, a gente pergunta, pode passar, faz a anamnese completa, pergunta se tem diabetes, pressão alta, pergunta, quando foi que menstruou, quando foi que teve a primeira atividade sexual, daí a gente pergunta quantos filhos tem, se teve aborto, se fez por etágio, se não fez, né? e aí, o material é esse que eu mostrei para vocês, o espéculo, a espatulazinha de ar e luva, a escovinha, e aquela lâmina ali que a gente coleta e bota o material lá, essa é a posição ginecológica que quase todo mundo conhece, né? Que eu ainda costumo dizer, que ainda vamos tomar uma pílula, para ver tudo dentro, para a gente não ter que passar por desconforto, o homem, ele tem dificuldade imensa, aos 40, de fazer a avaliação prostática, né? Que ele não pensa, que ele vai fazer primeiro o exame de sangue, esse exame de sangue é alterado, para depois ele passar para um outro som, para depois ir para uma avaliação, né? Manual, que seria a inserção de um dedo bem lá, mas assim, você tem mais dificuldade de convencer um homem, que ele precisa fazer o PSA dele todo ano, do que uma mulher, para fazer a coleta psicopatológica. Passou, pode passar, que eu já falei, a coleta, como eu disse, vai sendo um buraquinho aqui, já tinha falado, né? Pode passar, porque essa, está vendo aqui, a escovinha lá onde vai? Ele vai bem no meio do nosso orifício aqui, coleta tudo, que é aqui que começa a alteração do câncer, está vendo aí a posição? Olha aqui, ó, esse aqui é espátula, a escovinha, e mostrando aí, como é que a gente bota na nossa lâmina aí, pode passar, aqui, vou passar, aqui, está vendo? É, útero normal, útero com alteração, ele começa da punta para dentro, e às vezes tem paciente, pode passar, que tem outra bem mais legal, aqui, está vendo, alteração no colo, na entrada do útero, aqui é o nível 3, eu tenho que encaminhar ela para um acompanhamento mais específico, a limpe aqui, que é o corte do colo, não funciona mais não, tá? Passou? Aqui foi o que eu já expliquei, que eu ia trazer a imagem, mas aí, eu tive a ideia de fazer na massinha, que seria mais interessante para entender. Quando está no nível 3, a pessoa que está acendida some, ou tem que tirar outra? Vai, aí, vai depender, você vai lá para a xis de malteis, vai fazer a coposcopia, vai fazer exame complementar, e vai ver até aonde, volta aí, até aonde está, está vendo aqui que é o colo? Às vezes está aqui, está aqui, né? Às vezes está aqui, eles podem fazer, vocês são de químio, químio é aquele que a gente toma no corpo, na veia, no corpo todo. A rádio, ela é localizada, ela vem, ela demarca, que é a região do útero, pega tipo um, um tubo, e bota, e dá o choque de rádio, pá, 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 aqui, ó, é mais localizado. Mas tem paciente, que o oncologista lá, ele vai botar, tanto a químio, na veia, e quanto a rádio local. E tem deles, que acha, porventura, fazer o tratamento da químio e rádio antes, isso pode passar. Para depois, fazer a cirurgia, para reduzir a área do câncer, para tirar com segurança. Porque esse câncer, ele pode estar no colo, no útero, e fora dele. Você já ouviu falar que alguém disse assim, estava com câncer de mama, está no pulmão, e está na coluna? A mesma coisa é o colo. É o colo, o útero, pode vir para fora, intestino e corpo todo. Então, é preciso ir lá, o médico vai fazer exames mais detalhados, e ver. Tem mulher que faz o níquel 2, 3, faz químio, rádio, baixa o tumor, faz a esterectomia, e fica livre. Tá? Mas se o parceiro dela, for o único, de 20 anos, a vida inteira, ela tem que voltar a transar, sem camisinha, com esse homem? Porque mesmo ela não tendo, o colo de útero mais, ela pode tornar, desenvolver HPV, no fundo da vagina, e começar tudo de novo. Ok? Só aqui, se o exame deu negativo para câncer, nos últimos 5 anos, como eu disse, faz 2, o exame a cada 2 anos alternado. Infecção pela HPV, ou lesão, de baixo grau, a gente vai encaminhar para o ginecologista, para ver se, a coposcopia vai confirmar, o que o preventivo fez, e fazer aquele corte que eu expliquei. Tá? Passou? Aí, se não resolveu, vai para químio, rádio e cirurgia. E rezar que não tenha disseminado, para outro órgão, que não seja, o colo de útero. Né? A gente faz o exame pélvico, quem vai no ginecologista, aquele cara velhinho, que bota você em posição litotômica, em posição ginecológica, introduz uma mão, e faz uma avaliação do colo, dói muito, ele introduz a mão lá dentro, e mensura. Isso é um exame chamado exame físico. Eu tenho um médico no meu interior, que o ultrassomografista brincava, me diz o que é que o dedo de ultrassom escreveu aí, porque se ele diz que está grande, eu tenho que buscar um útero grande. O que é aquele ginecologista de mais de 40 anos, que só no toque ali do útero, ele sabe se tem uma alteração de tamanho ou não. Fazer o preventivo regularmente, tá? O tratamento, como eu disse, é alívio, que é o corte, cirurgia, químio ou rádio. E alguma pergunta aí, sobre esse bate-papo, sobre coletividade apontológica? Pode perguntar. Não tem? E aí, amor, Você é menino que acompanhou, o que é que achou? Você que é menino que acompanhou a atividade, o que é que achou? Bom, eu trouxe minhas mamas aqui, meus peitinhos. Esses peitinhos aqui eu utilizo para fazer um pouquinho sobre autoexame, para amamentação. Eu queria que todas as mulheres levantassem, botassem o que está na mão aí, nas cadeiras, porque todo dia de manhã, eu brinco assim, que a gente tem que ficar, se possível, sem roupa. Todo mundo me vê? Nossa, levante, que você também vai fazer. Eu digo que todo dia de manhã, nós temos que levantar de manhã, se possível, escrever no nosso espelho a seguinte frase, eu quero, eu posso, eu consigo. Porque às vezes a gente tem problema, autoestima baixa, às vezes problema com o filho, problema com o marido, mas a gente como mulher, tem que se achar bonita, desejada, porque se a gente não se achar, quem vai achar por nós? Então se levante de manhã, antes de tomar um banho, vá para frente do seu espelho e diga o quê? Eu quero, eu posso, eu consigo. Bote a mão na cintura, todo mundo. Vamos olhar quem é a nossa mama, que vai estar de frente do joelho. Botou a mão aqui, deixa eu ajeitar aqui o meu avental. Vamos fazer assim, bote o braço aqui para dentro. Isso. A gente vai olhar o quê aqui? A gente vai olhar se as duas mamas, elas estão normais, do mesmo tamanho, tá? Vem para cá, bota a mãozinha aqui atrás, as duas mãos, ó, olhando para o espelho. Eu vou ver, faço assim, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, e vou olhar se o tecido da minha mama está igual, do mesmo lado, tá? Vou pegar aqui minha mão direita, vou botar aqui atrás, com minha mão esquerda, eu vou vir procurando, ó, a minha mama aqui, ó, vou fazer os movimentos assim, ó, circulares, tá? Passa, se tiver uma dificuldade, pode pegar um pouco de sabão no banheiro, e fazer essa pesquisa, essa avaliação, para ver se tem algum nodo. Pede o marido antes de namorar, para fazer, para procurar, que é importante também, tá? Rodou, aí vem aqui fazendo de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. depois a gente pega o bico do peito, e faz aquela leve espremida. Tem que sair leite do peito? Não. Só quem está amamentando, não é isso? Se eu tenho, está amamentando? Não, mas até hoje, isso é uma aula de talento. Aí você tem que, ou parar de mexer no bico do peito, ou fazer um exame chamado prolactina, que você pode estar com a prolactina aumentada. Quem é que nos dá direito de amamentar? Queda de ocitocina, que é um hormônio da gravidez, e aumento de prolactina. Se eu tenho alguma coisa saindo do meu peito, eu tenho que fazer o exame, desse exame, que é prolactina, exame da tireoide, da hipófise, específico, para entender se não é hormonal. Se for hormonal, trata. Se não for, tem que fazer ultrassom, e mamografia, para ver se não está alguma coisa de errado. Acabou? Mão esquerda aqui do outro lado, vamos analisar novamente aqui embaixo, meu peitinho. De novo, procurar em movimentos circulares, subir, e descer, subir, e descer, e de novo, fazer aquele aperto aqui, para ver se tem alguma coisa. O que é que a gente vai achar de estranho na nossa mama, gente? Carocinhos de arroz, carocinhos de ervilha, ou carocinho de imbu. Meninos aí, mesma coisa no escroto, no saco. Na hora que estiver lavando, observa a região do saco, quem tem filho em casa, marido também, começa a observar, se não tem algum caroço, na região do escroto, do saco. Porque os câncer de saco escrotal, ele é muito agressivo, e de difícil diagnóstico, e de difícil cura. Tá? Então, se vamos nos olhar como mulheres, vamos olhar nossas filhas, e vamos olhar nossos esposos, e nossos filhos também. E eu espero que eu tenha trazido um pouquinho assim, que pequenininho, um pouquinho da experiência, e que tenha sido bom para vocês, escutar um pouquinho mais, sobre o câncer de colo de útero. a próxima. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.